Fala galerinha ligado no canal Zão Reviews beleza e espero que sim pessoal no vídeo de hoje estou trazendo para vocês o review desse carinha aqui ó não esse daqui não é um relógio da Cassio muito parecido né mas não esse daqui é um reloginho da escamei e é muito parecido com aquele relógio da Cassio esse relógio da Cassio o modelo AE1200 bom como vocês podem ver aí a escamei faz fabrica muitos relógios aí inspirados na Cassio né e esse daqui não poderia ser diferente olha só que legal pessoal a traseira que nós temos o modelo 1299 o a resistência a água que é de 50 metros e aqui a bateria Cold Battery Cold que é a CR2025 o mesmo que o reloginho da Cassio usa olha só que legal pessoal esse daqui vem escrito Dual Time e embaixo El Luminos fizeram um trocadilho aí com o espanhol sim aqui em cima vem escrito escamei do lado alarme crono aqui a resistência a água e aqui os botões aqui embaixo nós temos o botão molde que ele vai navegar aí pelo alarme pelo cronômetro e pela segunda hora que ele tem dois horários tá pessoal pelo timer e volta aí a navegar pelo display do horário bem aqui em aqui em cima nós temos aqui desse lado nós temos a luz e do lado aqui os botões de ajustes aqui para deixar PM ou 24 horas embaixo aqui ele é inutilizável só quando você vai navegar pelos comandos que você vai usá-lo e para ajustar a hora dele também é por aqui então para ajustar a hora dele você vai segurar o reset aí ele vai começar a piscar ali com o botão é de inferior esquerdo você vai navegar por até onde você quer ajustar aqui a hora e com o start você vai chegar até onde você quer na hora esse não retrocede tá pessoal ele apenas adianta não é igual da Cassio que você consegue retroceder a hora então você vai ter que navegar pelo botão aí até chegar onde você quer para confirmar basta apertar o reset novamente e a a hora já estará ajustada olha que legal esse reloginho aqui muito barato resistente também muito legal para quem aí tem um poder aquisitivo relativamente baixo mas que quer andar com o relógio desse modelo aqui né o modelo vintage esse é uma ótima escolha muito legal muito bonito e muito muita cópia eu poderia dizer sim cópia descarada aí do relógio da Cassio mas tem aí seus valores tá bom o peso dele também aí eu achei um pouco mais pesado que o relógio da Cassio pode ser impressão minha mas ele é um pouquinho mais pesado mesmo aparência de aparência aí vamos só esse foi o vídeo de hoje eu espero que vocês tenham gostado é nós valeu o